E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Dessa vez eu vou trazer a linha do primeiro produto especial do filme Detetive Pikachu. Muito ansioso porque eu sou um fã de Sherlock Holmes, estou aqui até hoje com o meu chapéuzinho de Sherlock para fazer isso aí para vocês, tá? Eu tenho aqui a minha miniatura de Pikachu Detetive há um certo tempo, ele vai estar aqui me acompanhando para dar sorte. Esse aqui é o meu amiibo, meu garoto, esse aqui vai me ajudar bastante. Hoje nós temos Triple Pack de Detetive Pikachu, basicamente isso, nós temos três Triple Packs, não é Triple Pack na verdade, eu estou tão acostumado. É um Quad Pack, porque vem quatro boosters aqui dentro, dois do filme Detetive Pikachu e dois de coleções regulares. Para você que está aqui caindo perdido, gosta apenas da franquia Pokémon e está descobrindo produtos sobre o filme Detetive Pikachu, basicamente você vai ter cartas colecionáveis aqui, que são com artes bem bonitas, com as artes das renderizações do filme, os Pokémon em 3D e tudo mais. E também você vai poder ter a oportunidade de conhecer o Pokémon TCG em si. Eu vou explicar para vocês tudo que vem nesse produto já já. Vamos trazer ele aqui para a nossa câmera, temos aqui dois boosters de Detetive Pikachu, uma moedinha muito top do Pikachu com o chapeuzinho do Sherlock Holmes. Aqui nós temos uma carta promo do próprio Detetive Pikachu, me perdoa aí porque eu não estava focando. E dois boosters de coleções do Pokémon TCG. Esse daqui primeiro, temos aqui ó, Detetive, dossiê Detetive Pikachu. Ele é do tipo raio, ele tem altura de 40 centímetros só e pesa 6 quilos. Então está aqui basicamente contando um pouco da lore do filme em si, esse ambiente fantástico. Cara, é Pokémon com o Sherlock Holmes. Pokémon com o Sherlock Holmes. Aonde está o erro disso? Não existe o erro disso, meu amigo. É uma combinação perfeita, saca? Tipo, o filme vai contar a história do jogo, um jogo que já saiu para 3DS há um certo tempo, porém com, acho que, sabe, de uma forma muito melhorada e muito engraçada, estou esperando. Vamos lá, vou abrir aqui o meu primeiro triple pack, quad pack, eu não sei qual que é o nome. É, pack quádruple. Cada um pode dar o nome que quiser aí disso daqui. Vou rasgar as coisinhas para mostrar para vocês o que literalmente vem em cada um desses aqui. Vou tirar aqui os boosters. Vamos tirar aqui a moeda. Vamos tirar aqui esses outros boosters. E aparentemente... Ah, tem um código aqui sim. E também teremos um código para o Pokémon do CG Online. Vou deixar aqui tudo que eu acabei de abrir. Começar mostrando essa moeda, cara. Essa moedinha do Pikachu eu achei muito fera. Tá aí o chapéuzinho. Olha o chapéuzinho. Olha o chapéu. O chapéu tá bonito. A moedinha aqui, os orelhinhos do Pikachu. Muito da hora essa moedinha. Sem dúvida, eu vou jogar só com essa moeda, cara. É a minha moeda favorita de longe a partir de hoje, cara. Moeda do Detetive Pikachu. Temos aqui a promo do Detetive Pikachu. Ela é holográfica, como vocês estão vendo aqui. Ela tem um acabamento holográfico, tá brilhando. E ele tem dedução brilhante, 90 de vida. É uma carta promocional, como vocês podem ver nessa estrelinha preta. Aqui embaixo da carta. É algo colecionável totalmente, tá? Totalmente. É uma coisa importante que eu quero falar dessa coleção. É que o público-alvo dela é completamente colecionador, tá bom? Nós temos três cartas que têm uma leve relevância dentro do ambiente competitivo do Pokémon Card Game, tá? Que vão ser os dois Greninjas. O Greninja regular, o Greninja GX e o Ditto, que sai nessa coleção. A coleção em si, as cartas que vêm dentro do booster da coleção, são apenas 18 cartas. Mas também, esse é o primeiro produto especial. Não tem uma booster box, você não consegue comprar apenas os boosters separados dessa coleção. Você consegue comprar os produtos do Detetive Pikachu, que vêm com boosters de Detetive Pikachu. Basicamente isso. Então você vai conseguir ali, tipo, o Greninja GX, é uma das próximas box, o Charizard GX e o Mewtwo GX. Essas cartas promos, junto com essa carta aqui, são as quatro. Junto com as 18 da coleção, formam as 22 cartas de Detetive Pikachu. É uma coleção curta, mas é uma coleção muito bonita, muito massa de se ter, viu? Então, vamos lá, tá aqui o Detetive Pikachu e aqui nós temos um código pra vocês utilizarem aí no Pokémon TCG Online e ganhar, muito provavelmente, o blister dossiê Pikachu aí, a carta do Pikachu. Esse oferecimento aqui, muito obrigado pela atenção de vocês que estão assistindo o vídeo. Vai ser de um de vocês, tá? Esse código só pode usar uma vez, depois não vai estar valendo mais. Eu vou começar pelos boosters de Detetive Pikachu, porque é pra isso que a gente tá aqui, né, cara? Vamos conhecer essa coleção. Tá aqui os dois boosters que vêm. Dentro de cada booster desse, vêm quatro cartas somente. Todas as cartas dessa coleção são holográficas, tá bom? Tem muitas raras aqui, difícil meio que de completar a coleção inteira. E na minha opinião, o que você deve investir pra completar essa coleção é em cartas avulsas. Como assim cartas avulsas, Chilsan? Eu colecionei muitos álbuns já na minha vida, sabe? Principalmente Copa do Mundo. Quando você abre os 100 primeiros pacotinhos, nenhuma carta você tem. Por exemplo, eu não tenho nenhum Snubble. Olha só, tirei aqui um Jigglypuff, cara, bonito, né? Todas elas, todas elas extremamente bonitas. Snubble. Temos aqui um Jigglypuff. Temos um Psyduck. E eu acho que aqui nós vamos ter a Hara. E olha ele aí, meu amigo! Olha ele aí, o Greninja! Bonitaço, bonitaço, cara! Sapão aí, totalmente real. Muito louco, muito satisfeito com esse drop aqui do Greninja. Bom, tenho quatro cartas, cinco cartas, né? Com a promo do Detetive Pikachu. Nenhuma repetida. Porém, vamos ver se isso vai permanecer até o final do vídeo. Vamos abrir aqui mais um booster de Detetive Pikachu. Comecei bem aqui também. Essa arte é muito bonita do Charmander. Charmanderzinho. Temos um Bulbasaur. Uau! Caramba, velho! Muito foda também. Muito, muito foda. Temos aqui um Magikarp. Nenhuma carta é repetida até agora. E temos o Detetive Pikachu com o Hara. Lembrando que essa carta é diferente, tá? Ela tem ações, artes, tudo dela é diferente da promo que já vem no Triple Pack, tudo bem? Dois Detetive Pikachu. Tirei os dois que tem aí na coleção. Bem interessante. E aqui mais um código pra vocês de Detetive Pikachu. Oferecimento da Playground. Ele é a nossa patrocinadora oficial. Você quer comprar esse produto? Se interessou? Achou bonito? O site da Playground vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você colocar o cupom TILSAN, T-U-S-A-M, você ainda vai ganhar 5% de desconto. Na sua compra, tá bom? A Playground envia pra todo o Brasil. E a Playground já tem a coleção completa do Detetive Pikachu vendendo de forma avulsa. Então, você pode começar comprando um Triple Pack, alguns produtos dessa coleção. Mas vai chegar um momento que vai ser muito difícil pra você conseguir completar a coleção do Detetive Pikachu por si só. E aí, entra a parte de você comprar exatamente a figurinha que tá faltando da sua coleção. São 22 partes. Então, você não fica tentando abrir. Essa é uma coleção cara. O booster dessa coleção é cara. Esse Quad Pack aqui, por exemplo, ele custa R$35,00. E isso, meus amigos, é muito cara. Abrimos aqui o Montanha Trovejante, Estrela Prisma. Essas cartas aqui, pra você que não conhece o Pokémon TCG, elas são da coleção regular, entendeu? Esse aqui é o normal do Pokémon TCG. Hoje em dia, as cartas são desta forma aqui, tá? Vou deixar mais um código pra vocês. E é uma baita porta de entrada, entendeu? Se você gostou dessas cartinhas, se você gostou do jeito que esse produto é, você pode estar aprendendo a jogar Pokémon TCG. É um jogo muito bacana, muito legal. Produz muito conteúdo sobre ele, inclusive. Fica aqui no canal, se inscreva, que você vai gostar bastante. Temos um Poplar aqui, um Spinarak. Aqui um Contra-Ataque de Alcance. E um Larvitar Reverse Olo. Lá a gente abriu um pouco melhor aquele outro booster. Vamos pro meu segundo Triple Pack. Esse produto é muito caro. As Box Premium, que vão vir Charizard GX, Grenier GX e Mewtwo GX, elas custam em torno de R$100. Então R$100 é o preço tabelado dela. R$100, meu amigo. Dentro delas, vem apenas 4 boosters do Detetive Pikachu. E o resto é booster normal. Os boosters normais, você consegue comprar por bem mais barato em lojas especializadas. Inclusive na Playground também. Nós temos todas as linhas aí dos produtos gerais de Pokémon TCG. Mas comprar esses produtos aqui pra você abrir é um álbum de figurinha muito caro, tá ligado? Chega a ser tipo aquelas figurinhas da Adrenaline, que teve dos jogadores ali, como se fosse um card game também, da Copa do Mundo, os últimos que tiveram. É caro, sabe? Tipo, na minha opinião, pra você que é colecionador, invista em cartas avulsas pra completar esse set, tá? Temos aqui Detetive Pikachu, a outra promo e mais um códigozinho pra vocês aí que estão assistindo. Muito obrigado por estarem assistindo mais uma moeda. Todo quad pack desse daqui tá vindo com essa moeda. Ela só não está focada, mas agora está. E vamos lá pra mais dois boosters de Detetive Pikachu. Que é isso que a gente quer ver. Focou de novo. Bora lá. Olha só. Agora eu já tenho o Digly Puff. Pô, mas você citou a figurinha da Copa, Tio Sam? A figurinha da Copa eu vou num lugar ponto de encontro, que seria mais ou menos a loja especializada de card game, e troca as minhas figurinhas. Sim, mas tem algumas que são muito difíceis. O Digly Puff é uma comum da coleção. Então, o difícil vai ser você conseguir as raras com outras pessoas que também não tem as raras, tá? Você vai trocar uma ou outra. Mas vai sair mais barato, mesmo assim, mesmo que você tenha uma moeda de troca, investir nas cartas avulsas. É basicamente quando você tá com quase o álbum completo. Tá faltando umas 50 figurinhas. Não passa a ser difícil de achar essas 50 figurinhas que tá passando ali, tipo, você não tá conseguindo? Aí você entra naquele negócio de pedir pra própria produtora. Os meus álbuns, por exemplo, eram todos da Panini, praticamente. Aí você manda a carta pra Panini, paga a quantidade de cada cartinha daquela, e aí você pega e recebe elas em casa depois e pronto, completou sua coleção. Não vai ficar abrindo, sabe? Pacotinho de figurinha até o fim, até completar. Não compensa e é improvável que você vai conseguir achar sua coleção inteira dessa forma. Fora que vai sair caro pra caramba. Vamos lá. Temos aqui um Digly Puff. Outro Magikarp. Olha as repetidas aí, ó. Charmander. Olha aí, já tinha todas. Vamos ver a rara, se vai ser uma rara repetida. Não, é uma rara nova. Ludicolo. Ok, Ludicolo. Muito massa esse Pokémon que ficou no filme, cara. Eu fiquei fanzaço da arte desse Pokémon nesse filme. Esse Pokémon é muito da hora, cara. Muito louco. Temos aqui mais um boosterzinho pra vocês. E vamos agora pro meu booster físico aqui. Vamos ver o que eu consigo. Olha só, mais uma de cartas. Para as cartas comuns, a gente já tá começando a ver que elas se repetem bastante, né? Abri aqui um Morlun. É um Pokémon novo, viu? Não se estranhe de não conhecer isso. Digly Puff. E a nossa quarta carta é outro Greninja. Tô achando que eu abri muito bem isso daqui, hein, cara. Tô começando a achar. Eu só queria abrir um Dito. Que o Dito é meio que... Na minha humilde opinião, a melhor carta da coleção. Vamos abrir esses dois aqui um pouco mais rápidos. Sem muita pressa. O Detetive Pikachu tá aqui me dando uma... Uma força moral, vamos assim dizer. Vamos lá. Temos aqui um... Kupchoo. Routes. Rumpel. Sudowood. Contra-ataque de alcance. E um Femfe. Reverse Olo. Código pra vocês. Oferecimento aí da Playground. E vamos aqui abrir um... Outro booster de Trovões Perdidos. Temos um Snubble. Marini. Maripi. Funcionário Ether. Sable Eye. E um Xernias. Estrela Prisma. Mais uma Estrela Prisma aí. Mais uma. Muito brilhante. Muito bonita a arte desses Xernias, hein. É um dos meus pokémons favoritos, o Xernias. Ele é muito foda. Que código. E vamos agora para o último, tá? Não muito diferente de tudo que a gente fez até agora. Mas é mais uma cópia do produto. Terceiro. Só pra gente ver, pra você se situar um pouco mais. Ter uma noçãozinha um pouco melhor de hate. Porque às vezes você vai querer abrir, vai achar que foi só eu que foi azarado. Você vê em só quatro cartas em cada booster, tá? Isso é muito pesado. E se você calcular o preço de cada booster, sai em torno de 10 reais aqui um booster de Detetive Pikachu. Mais ou menos. Comparando aqui o preço desse... Desse pack quádruplo aqui. Vamos lá. Temos aqui o senhor Detetive Pikachu. Mais um. Códigos. Boa sorte aí a todos vocês. O Pokémon do CG é gratuito, tá? O Pokémon do CG online. Se você quiser jogar aí, testar na sua casa. Aprender a jogar o Pokémon do CG, que é onde vem esses boosters aqui. Dessa vez eu vou deixar os do Detetive Pikachu por último. Pode ser? Pra gente fazer um draminha aí. Vamos lá. Vamos abrir aqui o da coleção normal de Pokémon do CG. Temos aqui um Littlel, um Skittle, um Eevee, um Girafarigo, uma mistura de ervas e um Stumpfisk. Códigozinho pra vocês. Temos um Celebi. Olha só, veio uma outra rara aqui, hein? Shinshou, Snubble, Mary Ann, Trumbic e um Mag Cargo GX. Olha que da hora, velho. Pra você que não conhece o Pokémon do CG, as ultra raras nossas atuais são assim. É muito, muito bonito esse tipo de carta aqui, viu? E elas são bem poderosas também, bem fortes. Muito da hora. Códigozinho. Show. E agora vamos lá, hein? Para os dois últimos boosters de Detetive Pikachu. Será que vai vir o meu dito? Que eu tanto tô querendo, tanto almejando? Greninja, eu tirei dois. Ah, e o Greninja GX? O Greninja GX, ele vem garantido, igual tá vindo esse Detetive Pikachu na frente de todo o pack, na box do Greninja GX, tá? Então, tipo, você vai ter que comprar essa box e a box custa 100 pila, entendeu? Mas ele vem por lá. Temos aqui... Ele não sai no booster, não tem chance de tirar GX aqui nesse booster. Vamos lá para os dois últimos de Detetive Pikachu. Detetive Pikachu, abençoe, abençoe, vai, passa a mão aí. Bom garoto. Vamos lá, vai dar bom, vai dar bom. Estou com o pé aqui já. Vamos continuar. Os comuns era como eu tava pensando mesmo. E havia um monte. Não tem o que fazer. Jigglypuff. Charmander. Mindscarp. E não é branco, é um Mr. Mime. Tá aí o Mr. Mime dirigindo a sua motinha invisível. Inclusive, Tio Sam, é isso que Mimicos fazem. É verdade, você tá certo. Você que falou isso aí. Você está bastante certo. Temos um código. E vamos para o último booster em busca do Ditto. E aí você vai entender por que o Ditto é caro, por que o Charizard é caro. Vocês estão vendo que não sai, né, direito. Tenho aqui um Charmander na mão. Um Munchkarp. Um Bulbasaur. E... Outro Detetive Pikachu. Bom, no fim das contas eu sairia com um Greninja e um Detetive Pikachu de raras repetidas. Pra ter uma moeda de troca. E tem uma certa parte da coleção aqui. Não toda, né. Vocês viram que faltou bastante. E isso comprando três Triple Packs. Que o preço tabelado dele tá em torno de R$34,90. R$35,00. Só que foi mais de R$100,00 em cartas do Detetive Pikachu. E eu tô bem longe de conseguir a coleção completa. Mas mesmo assim, as artes são muito, muito da hora. Eu acho que tá algo extremamente bonito. É um momento muito bom do Pokémon TCG. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do meu Detetive Pikachu aqui. Desse unboxing com esse chapéu de Sherlock Holmes aqui. Ficou meio... Tá meio grandão aqui pra minha cabeça. Mas é isso aí, mano. Foi meio atípico. E eu tô... Tava muito ansioso pra abrir esses produtos. Que eu realmente sou muito fã. Estou extremamente ansioso pra esse filme. Tô achando que vai dar bom demais. Eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Amei essa fusão de Pokémon com ele. Beleza? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Se você se interessou por completar a sua coleção dessas cartas, o link vai estar na descrição. Se você quer comprar as cartas que são promo, Greninja GX, Charizard GX, Mewtwo GX e esse Pikachu que vem no Triple Pack, vá na parte de cartas avulsas lá no site da Playground. Tem uma aba que é de cartas promo. Lá nas cartas promo, essas cartas vão estar lá disponíveis pra você. Se você quer só as cartas da coleção do Detetive Pikachu mesmo, essas do 1 ao 18, você vai lá nas cartas avulsas, singles ali, Detetive Pikachu, selecionou a coleção, pronto. As 18 vão estar lá. Beleza? Pessoal, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você é um novato aqui, se inscreva no canal. E não esquece de deixar o seu like. Beleza? Fiquem com Deus. Aquele abraço. Profit dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Woo! Fiquem com Deus.